Tá bom esse café, hein, pô Ah, isso eu vou sentir Eu sou velho, pô Ué, eu também não sou tão velho Você tá de brincadeira Você tem idade pra ser meu neto, rapaz, se liga, pô Quantos anos você tem? Meia dois, eu tenho sessenta e dois Caralho, você tomou bem pra sessenta e dois O mau humor me mantém jovem Pode crer Mas neto eu acho que não Seria a idade pra ser meu pai, eu trinta e dois Bom, só se você tivesse filho cedo Se você fosse meu filho, você ia apanhar muito Porra, graças a Deus eu não sou seu filho, então Graça mesmo Mas enfim, cara, então você não pode Ter uma atitude Você fazendo jornalismo profissional Você tendo uma atitude de fã E é o que você mais tem hoje, cara Ah, não, é verdade É difícil você ver um crítico Por isso que a galera Eu não sei se existe mais Essa crítica Existe um jovem crítico hoje em dia? Você enxerga um jovem crítico? Porque parece que o jovem só quer fazer parte de uma De uma turma Quer ser aceito pela turma E aí a turma da Anitta E aí ele cria uma página Não, e pode ser Anitta Pode ser Ludmilla Pode ser Pablo Vittar Pode ser quem que você escolher Desse universo popularesco Que eu separo música popular De música popularesca Então você sabe muito bem Que a popularesca é quem é essa turma E todos os artistas popularescos Sem exceção Sem exceção alguma Fomentam Essa legião de retardados Que os seguem Você está entendendo? Com notinhas de assessoria Que são mandadas Para as redações E essas redações Elas reproduzem Essas notinhas Quer dizer As assessorias dos artistas Podem contar As cascatas que tiver Que elas jamais vão ser questionadas Eles pagam, né? Muita gente paga, né? Muita gente compra Poxa, o caralho Infelizmente hoje Tem muito mais gente À venda Do que Gente íntegra Infelizmente Parece que está todo mundo à venda Hoje em dia Para ser sincero E parece que os caras que são íntegos São os burros da parada Como é que é? Parece que os íntegos São os burrão da parada Cara, eu não tenho nenhum problema De ser taxado Como um cara Tradicionalista Ou Ah, esse cara é velho Cara Assim Como eu falei para vocês Para você e para o seu público No início do programa Assim A minha A minha sinceridade E a minha ética Elas são Elas são Como é que eu vou dizer assim Inegociáveis Inegociáveis É, foi o termo que eu usei Obrigado Sim Inegociáveis Então assim Se você quer Dizer Ah, você está errado Não, não Não estou querendo dizer que você está errado Não, não Estou dizendo o público em geral Ah, sim, sim Porque qualquer coisa que você fale Qualquer posicionamento que você tenha Você vai ser xingado Então relaxa Sim, o fato é quando os xingamentos Fazem você ter que sair da empresa Né, as paradas Então Poder pair na rua Mas no seu caso É, mas no seu caso No seu E eu Você pensa que eu vou adorar a pílula aqui No seu caso Você cometeu um vacilo imenso A gente não vai falar sobre Ou vai falar Pode Pode Você cometeu um vacilo imenso Porque o que acontece Eu acompanhava o que vocês faziam Cara E vocês levaram longe demais A conversa de boteco Inclusive Eu vi um vídeo Em que o Rogério Skylab Alertou vocês A respeito disso E ele alertou De uma maneira Muito Certeira Porque hoje Eu, por exemplo Eu sou um cara Que em qualquer lugar que eu vou Eu sou o que eu sou E tenho com você aqui A mesma conversa que eu teria Em qualquer outro lugar Mas o que acontece Que hoje Todo mundo Todos nós Que por mais que a gente tenha Essa postura De ah Vamos conversar Bater papo Isso aqui A gente tem uma responsabilidade Porque a partir do momento Em que você tem Gente te assistindo É É preciso tomar Muito cuidado Com Com o que se fala Você é o cara Que você aprendeu Isso Da pior maneira possível Mas É que eu não acredito Que toda a comoção Que aconteceu Ela foi natural E justificada Eu não acredito Mas nada do que acontece Hoje no mundo É natural E justificado Hoje a gente vive Uma época Em que Humberto Eco Maiores escritores De todos os tempos Ele Ele foi muito certeiro Quando ele disse o seguinte Que a internet Ela deu voz Ao bobo da aldeia Que é o cara Que ninguém dava a menor Bola Ninguém ligava E hoje E hoje Esse energúmeno Ele tem voz Na internet Tá entendendo Eu vejo Por exemplo Algumas barbaridades Esses tiktokers Hoje mesmo Eu vi Eu recebi Um vídeo De um De uma tiktoker É Você nunca ouviu falar Bicho Ela fazendo o vídeo Dizendo que não deixaram Ela entrar Na Não sei o que lá Do show do Avril Lavigne Pô bicho Vai pegar uma enxada Vai carpear um mato Aí Antes de você ficar A gente tá vivendo Uma situação Tão terrível No Brasil No mundo E gente ficando Preocupada Porque o crachazinho A pulseirinha Ah vai varrer gaiola Ah sim Com certeza A expansão Com a internet Da comunicação Fez com que Muita gente Que não ia ter oportunidade Tivesse E ó Que surpresa Parece que o mundo É um composto Inclusive É Inclusive Aquelas pessoas Que falam As maiores barbaridades Na mesa do bar Como fosse o caso É que eu não acho Que eu falei Uma barbaridade O jeito que eu falei Foi burro Foi É porque é uma lei Lá nos Estados Unidos Não 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 Pera aí Não Pera aí É Tudo tá em torno De responsabilidade Então assim A liberdade Irrestrita Ela não existe Não A liberdade Em si sim A liberdade Irrestrita Ela não existe É uma falácia Não A liberdade Irrestrita De expressão É uma falácia Entendi Porque você De alguma forma Ou outra Você vai Dependendo do que você falar Você vai sofrer Consequências disso Que podem ser As consequências Da frieza Da lei Ou as consequências Da sociedade Que a gente vive É a mesma coisa Por exemplo É a mesma coisa Que eu Se eu por exemplo Nas críticas Que eu faço Eu Ofender Pessoalmente Alguns Dos artistas Cujo trabalho Eu acho uma merda Eu não posso Fazer isso Por isso que Toda crítica Que eu faço É em cima Do trabalho Da pessoa É em cima Da atitude Que o artista Mas você vai acabar Ofendendo ele Se você criticar Algo Falar um erro dele Pode ofender os caras Não Isso Se eles vão se sentir Ofendidos Com o que eu falei Problema deles Eu penso assim também Problema deles Então Mas aí que tá Mas só que o que Eu posso sofrer As consequências disso O artista Por exemplo Pode não chegar Para mim E falar assim Olha Ou me xingar Nas redes sociais Pode recusar Qualquer tipo De entrevista Pode fazer o que quiser Agora Quando você Ofende Pessoalmente Pessoalmente Você tá passível De sofrer As consequências Disso É a mesma coisa Quando você fala Certas coisas Você pode não ser Julgado Pela frieza da lei Mas você vai ser julgado Pela sociedade Com a qual você convive Não Tudo bem Eu entendo que Eu dei uma opinião Que é polêmica Para a nossa sociedade Isso aí eu não vou discutir Não dá para ignorar Toda a repercussão Que teve Não chamar de polêmica Seria um fenimismo Mas Se você olhar Para os Estados Unidos Se eu tivesse falado A mesma coisa Que eu falei Só que lá nos Estados Unidos Você iria sofrer Consequências também Não Não sofreria Não sofreria Você pode não sofrer Consequências Consequências legais Não Nem da sociedade A lei É essa lá Você chega lá Você chega lá e fala Eu acho que aqui Aqui a gente tem que ter Clu-clu-clu-clam Mas é que eu não falei Que teria que ter Não foi isso que eu disse Cara Mas assim Não Cara Você falou Não Não falei Enfim Todo mundo Todo mundo interpretou O que você quis dizer Agora O que acontece monarca É preciso Que a gente Pense Antes de falar Certas coisas Você entendeu Hoje por exemplo A gente tem Eu tenho por exemplo Alguns termos Que eu usava Por exemplo Toda a minha infância A minha adolescência E não posso usar hoje Então assim Ok Não tem problema É o tempo que a gente vive Por que você não pode usar? Não posso usar Porque primeiro Isso vai me trazer Consequências Que eu não quero Sejam elas legais ou não Eu não quero Eu tenho livre arbítrio Eu tenho livre arbítrio De querer que Determinadas coisas que eu falo Tenham consequências ou não Sim, claro E Você hoje A gente vive hoje Uma época Diferente Em que alguns valores Que antigamente Eram tolerados Hoje não Então ok Se você Aceitar As regras Não tem como não aceitar Se você Então Se você aceita As regras Do que está rolando hoje Então ok Se você não aceita Você sofre as consequências disso Sejam elas jurídicas Sejam elas de âmbito pessoal Ou sejam elas De âmbito profissional Qualquer atitude Que a gente tome Qualquer atitude Como por exemplo Deixar a velhinha Atravessar na faixa de pedestre Isso vai gerar uma consequência Sim, sim Não, não estou discutindo A consequência das coisas É a mesma coisa A música brasileira hoje Quando eu falo por exemplo Que a música popularesca Brasileira hoje É uma merda Indescritível E é Obviamente que Eu posso sofrer Consequências disso Eu posso sofrer Boicote Boicote A lei deveria te punir Por causa disso Não, claro que não É isso que eu estou te falando Claro que não Mas é Volto a dizer A gente precisa ter responsabilidade Em relação ao que a gente fala E quando a gente Responsabilidade Eu acredito E quando a gente fala Algumas coisas Cara, quando você fala Quando você assume a responsabilidade De falar certas coisas Você tem que aguentar As consequências Claro A gente pode Eu estou tendo que aguentar As consequências Esse café está bom Eu estou tendo que aguentar As consequências Eu não fujo delas Mas a questão é Eu posso fazer uma crítica À sociedade, né Eu posso falar que As consequências Foram indevidas Mas essa é a sua opinião Para algumas outras pessoas As consequências Não foram indevidas Claro Cada um tem o direito Da sua opinião E segue o barco, bicho E segue o barco Sim, sim Mas é Você não acha Meio prejudicial Essa cultura Que está rolando O cancelamento Você acha que ela Não é nociva Não é injusta Será que ela não está Sendo usada Por pessoas com poderes Na mídia Sim, claro Atacar os seus inimigos Para um jogo mais comercial E político Sim, sim Eu sou absolutamente contra Qualquer cancelamento Por exemplo No seu caso específico Por exemplo Eu fui Eu entendo Por que as pessoas Tomaram a atitude Em relação Concordo com essas pessoas Eu achei que realmente Você vacilou muito Mas eu não defendo cancelamento Ah, vamos cancelar Não, cara Peraí Se você vai fazer Qualquer tipo Você vai tomar Qualquer tipo De atitude Porque uma coisa É você Tomar uma atitude Com relação A algo Que te incomodou Pessoalmente E a outra coisa É você Tomar uma atitude Com relação A algo Que incomodou Ou atingiu Algum Ponto nevrálgico De uma comunidade Então hoje A liberdade Irrestrita De expressão Ela sempre Foi uma falácia Isso nos Estados Unidos Na Nova Zelândia Em Saturno A pessoa Sofre as consequências Claro Claro Se você falar Que existe liberdade De expressão Irrestrita no Brasil Hoje em dia É uma mentira Claro que não É uma mentira Não existe liberdade De expressão Irrestrita Em lugar nenhum Do mundo Eu entendo isso Eu não discordo Com você Mas ao mesmo tempo Eu almejo Na minha visão Uma sociedade melhor É uma sociedade Que consegue Separar falas De ações E que consegue Não cara Eu discordo Discordo de você Discordo Falas tem o mesmo Peso de ação Não Falas tem um peso Tão decisivo Quanto a ação Sério Ah sério Eu discordo de você Tá bom É que Eu também discordo Eu discordo de você Discordar de mim Não É que eu Eu realmente acho Que a gente Deveria como sociedade Evoluir ao ponto De permitir Que as pessoas Falem as coisas E isso não Signifique Que ela está Te agredindo Só porque Ela falou alguma coisa Pode ser que isso Aconteça no ano 3040 Você acha que demora Três tempos Assim Baseado No emburrecimento Coletivo Que a gente Que a gente Tem hoje Hoje Você tem Você tem Pelo menos Duas gerações De adultos Infantilizados Eu concordo Adultos que choram Quando vão no show Do Coldplay Porque receberam Pulseirinha colorida Não sei o que Um show Absolutamente horroroso Né E gente que fica Emocionada Ai meu Deus Ai que mensagens Lindas Que o Chris Martin Tá falando no show Cara acabou o show A pessoa volta a ser O que ela era Você quer um exemplo disso? Pergunta Quantas pessoas Não devolveram A pulseirinha No show do Coldplay Levaram embora Ah Porque eles queriam Uma lembrança Eu acho Não cara Porque você tem Que devolver a pulseira Ah obrigatório É Na saída do show Do Coldplay Vários funcionários Ficam com o saco Falando Pessoal Vocês precisam Devolver a pulseirinha Não sei o que O pessoal vai embora Leva a pulseira Rouba a pulseira Então fica todo mundo Lá no show do Coldplay Ai A pulseirinha Vermelhinha E ai Chove estrelinha No céu Aquelas que brilham Com a luz É Mas é Brilha Mas é E tem um controle Na produção Ah então é cara Não é uma pulseirinha De papel Não Não É uma pulseirinha É uma pulseirinha Eletrônica Ah entendi Ah é sacanagem mesmo Se fosse um negócio De papel Aí fica todo mundo Lá no show do Coldplay Ai Eu preciso abraçar As pessoas Aqui do meu lado Ai o mundo Precisa ser um lugar melhor Acabou o show Todo mundo levou a pulseirinha Embora Isso é roubo É verdade É roubo mesmo É Você acaba de assistir Um corte do Monarch Talks Agradeço demais Mas se você quiser ver o vídeo Na íntegra E acompanhar ao vivo Todas as transmissões Você tem que ir lá No rumble.com Barra Monarch Pra não perder nada Segue a gente lá Ótimo E aí E aí Obrigado.